Ele não sabia, mas tinha um dom que iria mudar pra sempre a música popular brasileira. Noel Rosa, poeta da vila. Coeta da Vida. Meu chapéu do lado, da manco arrastando. Vou procurar sua esposa, vai. Seu safado! Vou! Três ternos? E nada pra Linda? Não é, mãe. A Linda não usa ternos. Noel Rosa, entrou pra história. Uma mulher em mim, se tu fizesse um estrago, rio de nervoso... Se tu bater nele em Vila Isabel inteirinha, vai te linchar. A vila é tranquila, porém eu vos digo, cuidado. Antes de irem dormir, dei duas voltas no cadeado. Amor! Bravo! Não concordo com a letra, quero deixar bem claro. Vem assistindo o nascimento de um dos maiores clássicos do samba. Que a vila não quer abafar ninguém. Só quer mostrar que faz samba também. Noel Rosa, poeta da vila. E quem é essa vagabunda? É uma admiradora, tava pedindo autógrafo. Ai, calma! 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 Calma!